Hoje é um dia muito importante, 25 de março, a gente tem aí a campanha de vacinação contra a gripe que começa em várias cidades da região. Em Araxá, por exemplo, quem faz parte do grupo prioritário deve procurar os postos de vacina. Débora, é com você. E quem é que faz parte desse grupo? Exatamente, Mônica. Começou hoje, então, essa campanha de imunização contra a gripe. É um trabalho que vai ser executado até o finalzinho de maio, em Uberaba e em Araxá. Já tem, então, vacina disponível nos centros de imunização. Lá em Uberaba, então, quem pode se imunizar nesse primeiro momento agora? Serão vacinadas pessoas com 60 anos de idade ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, além também de profissionais das Forças Armadas, de segurança e salvamento, funcionários e população do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores portuários. Esse trabalho, então, vai até o dia 31 de maio e aqui em Araxá, a Secretaria Municipal de Saúde também já se organizou para atender a população nesse primeiro momento agora, para atender o público prioritário na segunda-feira. A imunização aqui em Araxá, ela acontece na Unicentro, Uninordeste, Uninorte, Unisa, Unileste, Unisul, Unioeste e também lá no Estratégia da Saúde da Família, que fica no bairro Max Neumann. É importante reforçar também que na Unicentro a vacinação será apenas para crianças, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h da tarde e na sexta, com horário reduzido, das 7h30 da manhã até as 3h da tarde. Já na Uninorte, vai atender todos os públicos prioritários nos seguintes horários. Segunda a quinta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h da tarde e sexta-feira, das 7h30 da manhã até o meio-dia. As outras unidades também vão atender todos os grupos prioritários e também de atenção a partir da segunda-feira até a quinta, das 7h30 da manhã até meio-dia e 45h e também sexta-feira, com horário um pouquinho reduzido, das 7h30 da manhã até meio-dia. É importante lembrar que todas as pessoas que vão até um ponto de imunização precisam levar um documento pessoal, documento esse com foto e também precisam ali da carteirinha de vacinação para que você consiga registrar esse momento para carimbar ali que você esteve por lá e se imunizou contra a gripe. É importante reforçar ainda que todo esse cronograma pode também ser acessado no portal aqui da Prefeitura de Araxá. Você pode buscar essa informação lá até mesmo para ter ali o endereço das unidades e os horários de funcionamento delas. Mônica? Obrigada, viu Débora? Então trazendo todos os detalhes dessa vacinação em Araxá. Está chovendo, Débora ali protegida, eu imagino, e chove bem ali em... Desculpe, em Araxá. Me vi um copinho d'água, Diogo, engoli aqui. Obrigada, Débora. Obrigada pela informação e aos meus amigos de Araxá. Todo cuidado aí com essa chuvinha boa de segunda-feira, tá? E em Uberlândia a gente também tem a movimentação aí, né, pela vacina contra a gripe. O repórter João Ricardo Camilo está em uma das salas de vacinação e eu quero que ele traga mais informações junto com a coordenadora do programa de imunização, a Apoliana Bonatti. Bom dia novamente para você, João, e leve meu bom dia aí, Apoliana. Será entregue, viu, Mônica? Muito bom dia para você, para quem está junto com a gente nesse Manhã Total. Já está junto comigo a Apoliana Bonatti, ela que é coordenadora do programa de imunizações aqui de Uberlândia, justamente para falar dessa campanha que começa nesta segunda-feira, a primeira campanha do ano. Desse caso, tem grupo específico, tem também a doença, a influência importante. E olha só, antes de eu conversar com ela, vou mostrar para vocês um pouquinho da situação que está por aqui, porque o pessoal já começa a atender esse chamado, a vacinação que começa agora às 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho deve começar, inclusive, a sala está sendo preparada nesse momento, mas o pessoal atendendo esse chamado. Apoliana, junto com a gente. Apoliana, muito bom dia para você. Muito obrigado pela participação do nosso Manhã Total. Vamos reforçar um pouquinho qual que é o grupo prioritário para essa etapa da campanha. Bom dia. Então, em 2024, a campanha da Influenza é para as gestantes, a população acima de 60 anos, as puérperas, aquelas que tiveram bebê até 45 dias, e crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses, 29 dias. Esse é o grupo prioritário. Mas nós temos uma lista que está no portal da prefeitura, que entra professores, caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas, enfim, é importante consultar para saber se a pessoa enquadra nesse grupo prioritário. Logo no comecinho da entrevista com a Apoliana, você viu aí que começou a movimentação, a primeira vacina vai ser aplicada daqui a alguns segundos, inclusive, Ismael, vê se você consegue mostrar ali, Ismael, vou deixar você passar por aqui e mostrar a vacina sendo aplicada por lá. Apoliana, você falou do grupo prioritário, para isso precisa de alguns documentos e até comprovações, né? Isso, é importante a pessoa trazer um documento, trazer o cartão de vacina, porque, inclusive, ela pode fazer as outras vacinas. A vacina da Covid também pode ser feita no mesmo dia, simultaneamente, né? Então, a gente faz esse chamado para que as pessoas que podem, que têm direito, realmente venham buscar a vacinação, para proteger contra as formas graves da doença. Começa hoje, 74 salas de vacinação, fala um pouquinho do horário. Isso, começa hoje, nós vamos acampanhar até dia 31 de maio, nós temos as 74 salas de vacina, nós temos as unidades de saúde que têm o horário estendido, as uais, até as 9 horas, e nós vamos ter o dia D, que vai ser no sábado, dia 13 também, mas não esperem, já venham proteger, porque o inverno já está chegando, né? E é justamente para proteger esse grupo que é mais suscetível das formas graves da doença. E força importante, tem prazo para vacinação, tem data limite, mas o dia D está previsto para o dia 13 de abril, é isso? Isso, dia 13 vai ser no sábado, nós já estamos organizando as salas que vão abrir, mas é importante que já se organizem essas pessoas e já venham e tragam o cartão de vacina e o documento com foto. A antecedência evita a fila, também evita passar por esses transtornos, afinal, essa vacina, ela protege contra três tipos da influência? Isso, é uma vacina trivalente, a H3N2, a H1N1 e uma cepa da influência B. Então, assim, as pessoas vão estar protegidas contra essas cepas que geralmente estão aí nas pandemias, né? O H1N1, então venham procurar, que é importante essa proteção. Vamos reforçar só mais uma vez a importância dessa questão da influência. É uma vacina da gripe, muita gente costuma até não dar tanta atenção, não levar a sério, mas a consequência é grave desses sintomas, né? Sim, a gripe, ela é uma doença que atinge principalmente o trato respiratório, né? E essas pessoas, esses grupos prioritários, eles são mais suscetíveis a ter formas mais graves, que levam a uma hospitalização, inclusive ao óbito. Então, a gente tem óbitos no município que a gente verifica com síndrome respiratória aguda grave, geralmente são pessoas idosas, são pessoas que já têm comorbidades, né? Então, já tem todo um estudo que mostra essa evidência. Por isso que é importante esses grupos prioritários garantirem o seu direito de vacinação. Poliana Bonatti, junto com a gente, coordenadora do programa de imunizações aqui em Uberlândia, muito obrigado pela participação, uma boa campanha pra vocês. Primeira campanha de 2024, vacinação, o pessoal já atendendo o chamado, viu, Mônica? Obrigado.